Música Bem vindos a mais tipado do press especial No programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados da Marvel O imortal Hulk, bancando o justiceiro E o justiceiro, bancando o justiceiro Aqui são dois encadernados recentes O Hulk, por exemplo, ele foi indicado a Premium Eisner esse ano E já está na edição 20 e tantos É quinzenal nos Estados Unidos Então tem revista pra caramba E a Panini está lançando agora as primeiras cinco edições O roteiro é do Al Ewing É difícil falar esse nome Os desenhos do Joy Bennett Arte final do Rui José E as cores do Paul Motos É uma história legal O Hulk tinha sido dado como morto Na verdade, tinham matado ele mesmo, né? Foi o Gabião Arqueiro que deu aquela flechada no olho do Hulk Com um dispositivo especial que teria matado de verdade No fim Os grandes super-heróis da Marvel e da DC nunca morrem mesmo E o Hulk não poderia ser diferente E ele volta com algumas pequenas diferenças Logo no começo a gente vai ver Aqui um mercadinho de beira de estrada O Bruce Banner está fazendo suas compras Como qualquer pessoa errante pelos Estados Unidos Aí de repente chega um cara encapuzado E começa a atirar em todo mundo Ele tenta fazer um roubo É o primeiro roubo dele E ele acaba matando todo mundo que vê pela frente O Bruce Banner é um dos que leva um tiro Ele cai morto No mercado E essa é uma das características que vai diferenciar Esse novo Bruce Banner Barra Hulk Do antigo O Bruce pode morrer O problema é que ele não morre por muito tempo Quando anoitece O Hulk aparece E se transforma E renasce das cinzas Aqui o Allwing Ele consegue trazer de volta A ideia de monstro O nome do título É Homem, Monstro ou Ambos E a todo momento O Bruce Ele vai estar se confrontando com ele mesmo Falando sobre espelhos O que você quer ver Atrás do espelho E coisas que você quer esconder de você mesmo Aqui uma imagem bem tocante Sobre o Hulk Bem próxima dele E aqui é trabalhado o Hulk E o Bruce Banner Como pessoas diferentes Mais uma vez Só que tanto Tanto o Hulk quanto o outro São inteligentes Embora o Hulk tenha essa caracterização clássica De monstro Que rasga a roupa E é todo zoado Ele aqui também é um É inteligente Ele tem sua própria inteligência O Bruce inclusive Ele acredita que O Hulk seja mais inteligente que ele E aí a gente vê o Bruce Banner Andando pelos Estados Unidos Buscando Pistas sobre Situações que ele pode ajudar A resolver De uma forma completamente violenta Que o Hulk faz Mas Sem matar ninguém Ele está brincando de justiceiro Sem chegar a matar as pessoas Embora para ele Tudo bem Deixar alguém Em coma Em coma Para o resto da vida Gostei bastante Da ideia Dessa Sensação de terror Dessa brincadeira Do gênero Do horror Que o All In Fez com Essa série Não é à toa Que ela está Ela concorreu Ao melhor Melhor série Da Marvel Nesse último ano Além disso A gente tem também Uma brincadeira Uma aproximação Com a série Dos anos 80 Com o Bruce Banner Sozinho Isolado Andando Pelos Estados Unidos Sem dinheiro nenhum Roubando Quando precisa Simplesmente Para ter uma roupa Até que o Hulk Apareça e rasgue Tudo de uma vez Em paralelo A gente acompanha Também Uma Jornalista Ela está atrás De descobrir Se o Hulk Está realmente Vivo ou não Ela que faz o Furo de reportagem E é através dela Que a gente vê Algumas Pelo menos Uma das Histórias mais Interessantes Do encadernado Que é a edição Número 3 Aqui são os 5 E aqui A gente tem Vários Aquela Já história clássica Onde a jornalista Vai entrevistar Pessoas diferentes Sobre o mesmo Fato O mesmo evento Do Hulk E cada pessoa Tem uma Interpretação Diferente Sobre o que aconteceu Sobre quem é o Hulk Sobre o que eles Acham dele E aí Para retratar isso A gente tem Desenhos diferentes E todos feitos Feitos pelo Joy Bennett Aqui uma arte Mais Underground É legal A história Vale bastante a pena Como eu disse São 5 edições Aqui Nesse primeiro Encadernado Nos Estados Unidos Já passou Da edição Número 20 Então acredito Que a Panini Deva publicar Com uma certa Velocidade A gente está Em agosto Não sei porque Eu falei em maio A gente está em agosto E até dezembro Talvez saia Pelo menos Mais Pelo menos Mais uma Certeza que vai sair E talvez saia Até dois Encadernados Antes do Final do ano E agora vamos Para a Justiceiro Jogo rápido Aqui a gente tem A arte do Matthew Rosenberg As ilustrações Do Sismon Kudransky E as cores Do Antônio Fabela São as 5 primeiras edições Dessa nova fase Já é o Décimo Décimo Primeiro volume O Justiceiro sempre Encerra A sua numeração E começa de novo Com novos Atores Né Nova equipe criativa Aqui a Panini Inclusive Eu acho que ela Publicou De Publicou errado Tem um papel Muito mais grosso Do que as revistas Normais Na verdade Aquele papel Das revistas Especiais Que eu esqueci O nome Mas é Desnecessariamente Mais grosso Mas o preço Da revista Não aumentou Então Acredito Que tenha sido O erro mesmo Mas enfim Basicamente A gente tem Duas Duas coisas Correndo em paralelo O Barão Zemo E o Mandarim Eles estão tramando Para criar Um novo país Sob equação Claro O Zemo Ele tem Bastante interesse Na criação De um laboratório Nas docas De Nova York E aqui O Frank Kastel Destrói O laboratório Mata o Mandarim Que estava Discussando na ONU E basicamente Isso é a primeira edição Só das cinco Que são publicadas Nessa revista A partida então É o Zemo Mandando matar O Kastel A gente acompanha 140 páginas De tiro, porrada e bomba Com o Kastel Fazendo o que sabe Fazer de melhor Matando pessoas Totalmente descontrolado O roteiro É um fiapo Não tem nada De roteiro Mas Ele é suficiente Para a gente Ter a arte do Kudransky Que realmente É muito legal Ela brinca bastante Com essa narrativa Entrega Sequências de ação Que tendem Para um realismo Simplesmente espetaculares Eu gostei Eu gostei muito Da arte Dessa revista Como eu disse Não tem A história podia Se fosse nos anos 60, 70 Ela estaria Numa edição Solo Do personagem Mas Ela se estende Por cinco edições Para explorar Bastante a arte E a arte É muito legal Esse realismo Ele não vem Tanto da arte Do desenho Do Kudransky Mas Das cores Do Fabela O Antônio Fabela Ele quis Trabalhar Com uma paleta De cor Mais escura Para o personagem E para as locações Que ele passa Para dar um contraste Bem legal Quando ele vem Com cenas Explosivas Aqui Existe bastante Recorrente trabalho De luz Seja com explosão Por causa de fogo Ou seja Por causa dos lasers Que aparecem Em vez ou outra Aqui Essa parte Da luta Com o punho De ferro Ela é bem legal Também Então a gente Tem também Participação especial De vários heróis Urbanos Na Marvel Tentando capturar O justiceiro É uma história É um encadernado Interessante Ele é divertido Para quem gosta Do justiceiro Vai se esbaldar Mas como eu disse Não tem lá Grande história É mais uma apreciação Da arte Da violência Generalizada Que o justiceiro Sabe fazer E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Se vocês estão lendo Essa fase do justiceiro Se vocês estão lendo Ou querem ler Essa fase do Imortal Sempre vou falar Incrível Mas do Imortal Hulk O Imortal Hulk Acho que vale a pena Bastante Atrás Por trazer elementos Antigos Numa proposta Dinâmica Mais nova E o justiceiro E até Ela foi indicada Para o Eisner Então Talvez Nas próximas edições Essa Dualidade Do personagem Seja ainda mais Trabalhada De uma forma Ainda mais interessante O justiceiro É aquela coisa De sempre Mas é um arroz Feijão De violência Bem feito Então Se vocês quiserem É isso aí Comentem A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o Jopadopresto No Facebook E me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio Acho que é isso A gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos